Salve, salve, Jesus, eu canto o amor Em piada do céu, eu venho solto e marcando Para salvar a Cristo, óve, óve, marido E além da sua voz, Deus se fazia homem Junto dela cantou o seu deslumbramento Amém, Maria, tu és o escritor da nossa salvação Amém, Maria, por ti a maldição Enxugas finalmente as lágrimas de vida Amém, Maria, por ti a maldição És o trono e o palácio do Divino Pai Amém, Maria, sustentas em ti aquilo que sustenta o universo Amém, Maria, sustentas em ti aquilo que sustenta tu Amém, Maria, sustentas em ti aquilo que sustenta o universo Ademais, Maria, sustentas em ti aquilo que sustenta o universo Amém. Amém. Para quem nos acompanha em casa, nós hoje celebramos na Igreja São Lourenço de Brindes. Este nome é para distinguir de São Lourenço, o mártir dos primeiros séculos da Igreja. E vamos lembrar nesta Eucaristia Avelino Correia, Arturo Vaz, filhos, pais, sóbrios e família e Joaquim Fernando. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu quei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos e a vós, irmãos, que eu deixo por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Espírito, o Conselho e da Fortaleza, concedem-nos o mesmo Espírito, para conhecermos a vossa vontade e fielmente a cumprirmos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias O Senhor dirigiu uma palavra dizendo Vai proclamar aos ouvidos de Jerusalém, assim fala o Senhor. Lembro-me do afeto da tua juventude, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra onde não se semeia. Israel era então uma herança sagrada do Senhor, premissas da sua colheita. Aqueles que a devoravam, recebiam para paga. A desgraça caía sobre eles, oráculo do Senhor. Eu conduzi-vos a uma terra de pomares, para comer-lhes dos seus ricos frutos. Mas logo que entrastes, profanaste a minha terra e fizeste da minha herança um lugar abominável. Os sacerdotes não me perguntavam Onde está o Senhor? Os mestres da lei não me conheceram. Os guias do povo revoltaram-se contra mim. Os profetas vaticinaram em nome de Baal. E foram atrás de deuses que nada valem. Paz, maio de tudo isto, ó céus! Estremecei de horror o espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois pecados. Abandonaram-me a mim, fonte de água viva, e cavaram-se cisternas, cisternas-botas, que não conservavam a água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Tós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe, Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu, Porque a voz é dada conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem dar-se-á e terá-me em abundância. Mas àquele que não tem, até o pouco que tem-lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas. Porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas sem compreender. Olhando olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro, Endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, Para não acontecer que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, E compreendendo com o coração, se convertam e eu os cura. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem, E os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, Ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola que nós acabámos de ouvir de Jesus, A partir da pergunta que os apóstolos colocaram a Jesus, Porquê é que lhes falas em parábolas? E Jesus explicou. Porque, explicando ou não explicando, O nosso coração, Dos homens e das mulheres, Empedernido pelo mal, Não há explicação nenhuma que dê a volta ao nosso coração. Se nós não quisermos. E quem quer, Quem quer através das parábolas, Através do significado que Jesus fala, Adere às coisas. Mas há corações de tal forma, Empedernidos, De tal forma convencidos, Que não há hipótese. Nós, uma das coisas do nosso tempo, Que nós vivemos atualmente, É doutores por todo o lado. Especialistas. Somos educados para ser especialistas. Sabemos tudo. Sabemos falar sobre tudo. Opinamos, Damos opinião com tudo. E às vezes a nossa formação, É manipulada. Por televisões, por isto e por aquilo. Mas sabemos tudo. Portanto, não há hipótese de nos modificar. Nós vivemos hoje num mundo, Estamos num mundo extremado, Extremado, Completamente extremado, Desde dois ou três polos, Desde a Revolução Francesa, Que foi na França, No século, Finais do século XVIII, Que dividiram o mundo em duas partes. A direita e a esquerda. E chegou agora um extremo no nosso tempo, Que é uma coisa terrível. Ou se é de um lado, Ou se é do outro. Direita e a esquerda. E o mundo não é assim, Não se pode ser dividido assim. Isto é um erro francês, Um erro, Esperemos que o senhor, Um dia, Através da França, Porque tem que ser a França, Que resolveu isto, Mas vivemos num tempo completamente extremado. Quem é de um lado, É de um lado. Quem é do outro, É do outro. E há de quem ferir um lado, Seja de um lado A, Seja de um lado B. E é assim, Todos os tempos são difíceis. O tempo de São Lourenço de Brindes, O nome de São Lourenço, Que ele adotou, Quando fez os votos, Os votos de consagração, Na congregação a que pertencia, Os capuchinhos menores, Em Itália, Ele adotou o nome de Lourenço, Porque as ordens religiosas, Para significar uma nova vida, Uma nova adesão a Deus, Modificam o nome, Mudam o nome, Sobretudo as ordens religiosas. Portanto, E São Lourenço, Ele chamava-se Júlio, E quando fez os votos perpétuos, Passou a se chamar-lhe São Lourenço. E, portanto, Depois, Com a sua vida, Com a fama de santo, E com, Para o distinguir, Do outro Lourenço, Que é o mártir, E que deu o nome, Ao rio aqui de São Lourenço, Nós vivemos aqui ao lado, Do rio de São Lourenço, Mas este rio tem o nome De um mártir romano, Daquele diácono, Que estava com o Papa, E que o Papa foi martirizado, E o Imperador deu-lhe, Uns dias, Para reunir os bens, A fortuna da Igreja, E levar o Imperador, Portanto, Que era para destruir a Igreja, E dar os bens todos à Igreja. Entretanto, O São Lourenço, Convida os pobres de Roma, E quando o Imperador, Perguntou para a fortuna, Dois dias depois, Ele, Abra as janelas, E, 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 Foi logo morto. Nós estivemos em Portugal, No tempo da República, A República também foi uma coisa terrível para a Igreja, E a República em Portugal foi, Nós, Não nos explicam bem, A República não foi um povo. A República foi um grupinho de Lisboa, E muito pequeno. E foi de uma violência contra a Igreja terrível. E, Chegou a Aroca, Lá no Norte de Portugal, Há lá um convento, Chegou lá, E, E, Um convento importante, E, Quiseram invadir o convento, Porque invadiram todos, Mas, Chegaram a Aroca, O povo lutou-se contra as autoridades portuguesas, Contra os republicanos. Não deixaram entrar no convento, O povo de Aroca, Honra-lhes seja feita. E, Entretanto, Naqueles dias, Tinha entrado uma, Uma, Uma religiosa, Tinha 17 anos, Tinha 17 anos, Era a mais nova, Tinha entrado naqueles dias, Para a altura da república. E, Então, Fizeram um acordo, Os republicanos, Com o povo de Aroca, Que tomavam posse, Do convento de Aroca, Quando morresse a última religiosa. Aquela religiosa, Tinha feito os votos, Há, De poucos dias antes, E viveu, Quase até os 100 anos. Entretanto, Ela própria, Foi dando, As obras de arte, Os móveis, Que o convento tinha, Ao povo, Pôs guardar. E é o único convento em Portugal, Que ainda tem as mobílias originais, Porque os outros roubaram tudo. Patifaram tudo. Mas aquela religiosa, Conseguiu, Conseguiu, Que o povo guardasse, Os maiores, Está com as mobílias, Com os quadros, Originais, Por causa, Da inteligência, E do amor, À verdade, Daquela religiosa. E do povo, Do amor, Do povo de Aroca. E portanto, Aquele São Lourenço, O primeiro São Lourenço, Fez a mesma coisa. Deu os bens, Deu os livros, Ao povo de Roma. E o imperador, Não teve acesso. Isto aconteceu, Duas ou outras vezes, Na história. Nós, Em Portugal, Não se pode dizer mal, Da república, Uma coisa, Brilhante, Extraordinária. Mas ninguém sabe, O que foi a república, Nem o paraquê que serviu. Ninguém sabe. E foi um pequeno grupo, E depois foram sempre, Um de hoje, E hoje, Já é para aí, Muita gente, Que é a republicana. Mas porquê que tu és republicano? Foi republicano, É moderno, É republicano. E não sabem, O que está por trás. Nós esquecemos, O que está por trás. Não sabemos a história, Não sabemos, Os motivos, Metodó, Por exemplo, As fotografias, Que na altura já havia máquinas fotográficas, Em outubro de 1910, Em Lisboa, Não havia ninguém. Estavam eles, A proclamar a república, Nas varandas da Câmara de Lisboa, E não havia ninguém, Na rua do povo. Foi um grupo, Um grupinho, E continua a ser assim. Continua a ser assim. Hoje no mundo, Há muita gente a parar, A refletir, A pensar, Mas há uns interesses, Há uns, Chamados globalistas, Eles já que sabem, Para onde é que nós devemos ir. E estamos a ir todos, Naquela linha, E está a ser, Está a ser muito complicado. E todos aqueles, Que se atrevem, A desafiar estes poderes, Não é degolados fisicamente, Porque ainda não chegaram a isso, Mas degolam-nos, Vão-nos degolando, Com a difamação, Com a mentira, Com falsos testemunhos, Vão degolando. E é o que está a passar hoje, Com a igreja. A igreja está degolada, Por causa disto. Porque a igreja, Não aceita, Eu próprio, Aqui em Kingston, Já sofri muito, E não escondo, Com tonterias. Com muitas tonterias, Que vêm de fora. Com muitas tonterias, Que as pessoas aqui, Ninguém tem culpa. Mas não somos capazes de ver. E portanto, Tem que se sofrer, Tem que se ir sofrendo, E tem que se ir lutando. Mas, no fundo, São tonterias, De pessoas, Que têm determinados objetivos, E que nos usam. Usam uns contra os outros. Dividirmos. E aqui, Em Montreal, Para lá vai, Em Toronto, Para lá vai, Nas nossas comunidades portuguesas. E é triste, É as pessoas não verem. Não verem o que está por trás. E não é muita gente. São Lourenço de Brindas, Morreu, No dia, Que nasceu. Fez uma viagem a Lisboa, Veio de Itália, Fez uma viagem, Naquele tempo, Havia as invasões muçulmanas, Que estavam a querer invadir a Europa toda. O nosso tempo, Também, Talvez não na nossa vida, Nas gerações futuras, Vai-se sofrer muito, No ocidente. E São Lourenço de Brindas, Veio a Portugal, Veio a Lisboa, Falar com o nosso rei da época, Porque nós já estávamos livres, Dos muçulmanos. E quando regressou, Morreu. Mas ganhou logo fama de santo, E foi um homem, Que não se esquivou, À luta, Pela verdade e pelo bem. Porque o que importa, O que importa é a unidade. A unidade, Eu não sei, Os fornais, Não estão a falar, Não estão a informar, Justícias, Não estão a dizer tudo. Mas há um êxodo da Alemanha. Alemanha, Já se saiu da Alemanha. Por exemplo, A Alemanha, Porque a Alemanha é um país, Especialismo, Mas está a haver um êxodo, Saída no índice Alemanha. E aquilo que nós devíamos saber, Era interrogar-nos porquê. Saber porquê, Qual é um dos motivos, Mas não, Isso não. Porque o objetivo, É mesmo que eles vão embora, Que saiam da Alemanha, Que os portugueses, Nós em Portugal estamos, Os portugueses saíram todos, Eles continuam a dizer, Que nós, Nem votar, Nós os portugueses estamos por cá, Eles não querem muito, Que nós votemos, Porque não sabemos, A grande vida que eles lá têm, Isto tudo são objetivos, Eles é que sabem, Nós não sabemos, E o que é que está por trás? Uma substituição, Uma substituição, De povo, Parece, E que não vão amar, Como nós amávamos, Nós fomos educados, Para amar Portugal, Nós é a geração, Que nasceu em Portugal, Nós amamos a nossa terra, Nós amamos a nossa história, Como é que um povo, Que vem, Vem de lá, Não sei de onde, Vai amar? Porque uma coisa, Não é habitar, Não é ter um documento, Não é tendo um documento, Que só pelo facto, De ter um documento, Porque haverá pessoas, Que têm um documento, E amam, Mas a grande maioria não, E nós, Estes fenómenos, Do passado, A história, Para nos indicar, Que devemos viver o presente, Como é que se viveu o Evangelho, Todos os nossos irmãos, Sofreram muito, Por causa do Evangelho, E esta gente, Que nos persegue, Perseguiu, E continua a perseguir, A igreja, Perseguir a igreja, Tanto faz, Jesus falar, Diretamente, Com parábolas, Estão, Coração, Empadronido, E ponto final, Não interessa, Por exemplo, Nós, Há por aí um fenómeno, Agora muito, Ativo, De falar da escravatura, Que foi uma vergonha, E houve padres, Por exemplo, No Brasil, Que sofreram muito, E houve grandes confrontos, Entre a igreja, E padres, Que foram perseguidos, No Brasil, Por causa, De certos portugueses, Que hoje, São da família, Dos que estão no poder, Que exploravam a escravatura, E perseguiam a igreja, E hoje, Volta-se a questão, Volta-se a questão, E tanto sofrimento, Que houve, Naquela época, Ainda esta semana, Foi o dia, Do, Padre António Vieira, Que o Padre António Vieira, Nos deixou, O que é o sermão, Dos peixes? O que é o sermão, Dos peixes, Do Padre António Vieira? O que é que o Padre António Vieira, Fazendo, Fingindo, Não é fingindo, Usando, As parábolas, De Jesus, Fazer de conta, Que estava a falar, Para os peixes, Ele estava a falar, Para os poloradores, Para os políticos, Que iam de Portugal, Para a gente, Que mandava, O Padre António Vieira, Que era neto, De uma, De uma africana, Que tinha vindo, Escravizada da África, Era neto, E, portanto, Era filho de um português, Filho de famílias portuguesas, Mas de uma senhora, Que tinha vindo, De África, O Padre António Vieira, Faz aquele sermão, Porque não podia falar, Diretamente, Estava a fazer conta, Que estava a falar, Para os peixes, E esta, Esta, É a atitude, Da igreja, Temos que falar, Para os peixes, Fazer de conta, Não percebemos, E fazer, Actualizar, O sermão, Do Padre António Vieira, Que é um grande escritor, Por exemplo, Há dois ou três anos, Houve um grupo, Que quis derrubar, A estátua do Padre António Vieira, Em Lisboa, Mas houve, Lisboetas, Que se o puseram, E não derrubaram, A estátua, Por causa do racismo, Diziam eles, Um homem, Que hoje a avó, Era, Era, Africana, Escrava, Que veio para a África, E casou, Pronto, E como é, Como é que as, As gerações, As gerações, Actuais, São capazes, De ludibriar, As pessoas, Enganar as pessoas, Um neto, Um neto, Nós sabemos, Na nossa cultura portuguesa, O amor que os netos têm, Os avós, A importância, Que os avós têm, Na vida dos netos, Na nossa cultura, Na cultura portuguesa, O amor que vai por aí, E sempre assim foi, Portanto, O padre António Vieira, Amava a sua avó, Amava a sua avó, Como é que os, O tempo atual, Como é que os, O tempo atual, Só pelo facto, O padre António Vieira, Ser padre, Só pelo facto, De ser padre, Enganas, Ludibrias, Fazem-se, Certimanhas, E portanto, Nós hoje, Honramos São Lourenço de Brindes, Que sofreu muito, Nasceu o tempo, Assim como o outro, São Lourenço, Sofreram muito, Mas pela sua coerência, A verdade, E esta coerência, Que nos deve nortear, Que nos deve guiar, E não tenhamos ilusões, Que não tenhamos ilusões, Que nunca, Aquilo que Jesus Cristo diz no Evangelho, É prática, Não vale a pena, Falar diretamente, Jesus não falou diretamente, O padre António Vieira, Não falou diretamente, E nós não podemos falar diretamente, Seja louvado, Ou seja Jesus Cristo, Irmãs e irmãs, As parábolas são comparações tiradas da vida das pessoas, Para as compreender, É preciso guardá-las no coração, E interrogar o Senhor, Peçamos essa graça ao Pai Celeste, Dizendo, Dai-nos, Senhor, A Vossa Luz, Dai-nos, Senhor, A Vossa Luz, Para que os pastores da Igreja, Exponham a palavra com fé, De tal modo, Que os homens, Que os escutam, Compreendam a mensagem, E se abram à verdade de Deus, Oremos, 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 Para que as lamentações de Deus, Contra o Seu povo infiel, Ajude os crentes, A ler a sua vida, À luz da bondade de Deus, E os entusiasme, A voltar ao tempo, Em que seguiam, O Senhor, Oremos, Dai-nos, Senhor, A Vossa Luz, Para que o povo, Da nova aliança, E da nova páscoa, Não abandone, O Senhor, Fonte de água viva, Que lhe mata a sede, Para cavar cisternas rotas, Que não conservam a água, Oremos, Dai-nos, Senhor, A Vossa Luz, Para que o Deus, De misericórdia, Predoe a todos aqueles, Que tendo recebido, A boa nova, Não a entenderam, E fechando-lhe os ouvidos, E o coração, A expulsaram da vida, Oremos, Dai-nos, Senhor, A Vossa Luz, Para que todos os membros, Da paróquia, Velhos, Novos e crianças, Se sintam felizes, Por verem, O que veem, E ouvirem, O que ouvem, E reconheçam, Que a palavra, Anunciada, Vem do próprio Deus, Oremos, Dai-nos, Senhor, A Vossa Luz, Ó Deus, Bom, Santo e Justo, Ouvi com misericórdia, Aquilo que nós, Com fé, Vos pedimos, Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Que é Deus convosco, Na unidade do Espírito Santo, Amém, Amém, Bendito seja o Senhor Deus do Universo, Pelo pão e pelo vinho que recebemos da Vossa bondade, Fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje nos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Pai, Mãe, Que isso seja o Senhor Deus do Senhor sempre. Orai, Irmãos, Para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, Senhor que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei, No único sacrifício de Cristo aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, Como outrora abençoaste a oblação de Abel, E fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós, Sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Corações ao alto. O vosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criaste o homem, E embora justamente condenado em vossa misericórdia, o salvaste, Por Cristo nosso Senhor. Por ele numa só voz, cujos hãs, erquãs e todos os corpos celestes, Proclamo alegremente a vossa glória. Permitir que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus do Inverso. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Vossa Ana das alturas. Vossa, Senhor, seja verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, De modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo-lhe, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, Deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Anociado, Senhor, a vossa morte, Proclamando-nos a vossa ressurreição, Vim-se, Senhor, de Deus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, Porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, O nosso arcebispo, Maico Maal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na expressa da ressurreição, E cujos nomes mencionámos no início desta Eucaristia, Que adormeceram na expressa da ressurreição, Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, Admitiam-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, Dai-nos a graça de participar na vida eterna, Com a Virgem Maria, nossa Mãe de Deus, Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, Para cantarmos o vosso louvor, Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda a honra e toda a glória, Agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão doce cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor, Dai ao mundo a paz em nossos dias, Para que ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado, De toda a perduração, Enquanto esperamos a vinda gloriosa, Jesus Cristo, nosso Salvador. O vosso reino é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, Excesso aos vossos apóstolos, Deixo-vos a paz, Deu-vos a minha paz, Não olheis aos nossos pecados, Mas à fé da vossa igreja, E dá-lhe a união e a paz, Segundo a vossa vontade. Vós seis Deus com o Pai, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Tenta e a dada de nós. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Vai a união e a paz. Feliz de nós os convidados para a ceia do Senhor, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou o cidadão de Deus que tira o pecado do mundo, Eu quero dizer uma palavra que tira esta hora. Amém. A toda hora bendirei o Senhor, o Seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloriece no Senhor e escutem e alegrem-se, os humildes. Amém. 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 à vida interna, e a Nossa Senhora que nos leva até o seu fim. Então vamos continuar e convidamos todos a fazer um bocadinho de adoração. Amém. 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 Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-nos profundamente e ofereço-vos o jupaciosíssimo corpo do Santo Santo, a alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacramentos da terra, em reparação dos autoragens certamente e indiferenças com que eu mesmo tenho ofendido, e pelos méritos infinitos do seu santíssimo coração, e da cruzação imortal a gloria, peço-vos a convicção dos santos pobres pecadores. Amém. 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 E viverá para sempre o homem novo, Que tomar deste pão e deste frio. E viverá para sempre o homem novo, Que tomar deste pão e deste frio. E viverá para sempre. E viverá para sempre o homem novo, Que tomar deste pão e deste frio. E viverá para sempre o homem novo, Que tomar deste pão e deste frio. E viverá para sempre o homem novo, Que tomar deste pão e deste frio. E viverá para sempre o homem novo, 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 Que tomar deste pão e deste frio. O corpo de Jesus é alimento, E viverá para sempre o homem novo, E viverá para sempre o homem novo, E viverá para sempre o homem novo, Amém. Amém. Amém.